MULTOSA! Já era! Já era, mano! Vai, vai, vai! Vem, vem! Que brilho! Nossa, mano! O cara tá entendo, mas tá forte! 5 Que brilho! Salve pelo gol, literalmente! Que brilho! 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 Arretou! Ele tá bem! Nem sentou! Nossa! Tá entendendo! Ele tá cansado! 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 Não, não tome no caute agora! Cansado! 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 Não, não tome no caute agora! Cansado! 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 Cansado, China! né e aí e aí e aí e aí e aí não foi os dois são desequilibrados e aí e aí e aí foi quatro a um no máximo três a um e aí 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 que isso e aí como é que tem essa chance de matar a gente aqui lugar cara tem uma razão aí os triclos comemorar Vitor Miranda pelas barbas do profeta molhou você acha eu acho que molhou molhou para desse ano vai ter que ir lá pegar uma hora de pedir a gente mesmo estilo sem tirar impor se manteve agressivo para frente só que com inteligência sem se esportes e por tanto distância só que o suficiente para colocar seus golpes retos sem tomar contra-golpe vários cruzados passaram no flacinho para ele certo parece uma coisa a gente está tomando uma coisa é livre 4-1 Olha o terceiro demais A mão tava chorada Ela foi o meu